Vem, Capi! Gente, a produção aqui... A produção aqui está demais! Até o Bento está ajudando! Bento? Bento! Vamos ajudar a gente, Bento! Gente, dá oi aqui para o vlog! Oi! Olá, seguidores! Ai, meu Deus do céu! É meu mordão, é meu mordão! A gente veio aqui na Praça Mamonas de novo para tirar fotos e para passear um pouquinho e a gente vai fazer um tour mamônico hoje aqui por Guarulhos. A gente está com a Alexandra, que vocês já conhecem e com a Babi, da Tchau! A gente vai dar uma passeada agora! A gente não quer só comer, a gente quer dizer um infelizinho, a gente não quer só... a gente para qualquer parte! Agora faz o André e a Nina Ah, você está fazendo o Patrick e o Cadu Olha para o lado! Mais forte, Carol! Mais rápido, Carol! Meu filho vai cair! Agenta, menina, agenta! Eu também estou estando aqui no C-CAP C-CAP, olha lá! É como está sendo conhecido! C-CAP! Muito obrigado pela presença de todos vocês! É um prazer enorme estar apresentando aqui na cidade dos Meninos Guarulhos Nós gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador que é o BB Seguridade Muito obrigado pela primeira arte! Valeu! Valeu! Dá para agradecer a Miniatura Love que saiu isso há quatro anos atrás três sonhadores do Arruso e o Turo e o Marcinho tiveram essa ideia, dêem esse presente para a gente e espero que esse foi um presente para vocês que gostaram! E aí, galera que assiste o meu canal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então, a gente está onde? A gente está no C-CAP Para variar que a gente vive aqui! Virou casa da gente! Nessa viagem eu perdi quantos dias a gente veio aqui Então, vou apresentar pessoas que chegaram novas, no caso no grupo Turma Monas Vamos lá! Lu Nayara O resto vocês já conhecem Mari Não, Mari nunca apareceu! Mari vocês já conhecem! Olá, seguidores! Primo Babi É o fotógrafo É o fotógrafo oficial e o Cinegrafista Oficial e o Cinegrafista Oficial também porque ele gravou um monte de coisa legal ontem que vocês vão ver também, no caso! No caso! No caso! No caso! Então! Aí a gente está aqui de novo, né? No C-CAP! Aattaja com a família que queira nos adotar Tá! Minha gente, minha gente... Não, quero dizer que você não falou O quê? Vou falar de novo Então, nós estamos aqui de novo no C-CAP! Que está sendo conhecido como o Cinegrafista Oficial. Com a sensacional Zazinha Magalhães Prado Que esteve sendo construído nos ... 20, setenta Nos anos 70 Em Guarulhos E bla, bla, bla ... Olha o primo Olha o primo que virou Eu não tô vendo nada Eu vou escutar um amém É pra glorificar de pé É testemunha, irmão Sábado de sol Aluguei um caminhão Pra levar galera Pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros Tavam doidão Querendo meu feijão Eu esqueci O isqueiro na esquina da escola Olá, signores Estamos aqui filmando um ensaio Das meninas Eu acho que você fica lá na ponta Pra fazer o meio Mas quem faz melhor tem que ficar no meio Então, Carol fica aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Qualquer parte Vai, agora Vai pra cá Eu tô perdendo essa parte Ó Não, é empinhar É três partes Qualquer parte Tá, tá Vamos lá de novo A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteiro e não pela metade Eu tô perdendo essa parte Eu tô perdendo essa parte